No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês o top 8 melhores addons de animes para Minecraft Pocket Edition Bedrock E lembrando galera, eu vou tá fazendo esse top 8 melhores addons da atualidade Só addons da atualidade, como assim addons da atualidade? No momento que eu tô gravando esse vídeo eu tô na versão 1.19 Então vai ser addons que foram feitas para 1.19 Então não vai ter addons mais antiga antes que vocês falam cadê certas addons Talvez daqui a alguns meses esse vídeo acaba sendo antigo e desatualizado E vai ser tipo, tem a versão 1.20 do Minecraft, 1.22 Não sei, mas isso daqui é a atualidade do momento que eu estou gravando no vídeo Então esse daqui vai ser o meu top 8, eu espero que vocês gostem e concordem Lembrando, todas as addons vai tá aqui no comentário fixado Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa Em oitavo lugar eu coloco a addon One Punch Man do Fredzinho É uma addon muito legal onde você vem com o smartphone pra ter o monstro 1 ou o monstro 2 Que serve pra você farmar assim, olha aqui, o monstro 1 E aqui tem o monstro 2 Aqui ó, são os monstros que tem mais vida e vão te dar mais itens E os modos você compra ele na loja Você spawn na loja e compra os modos Aqui tem todos os modos da addon pra você ir comprando Você derrota os monstros e eles te dão algumas coisinhas Que nem esse me deu um modo Porém esse monstro aqui vai me dar soco E esse soco aqui serve pra crafting Aqui na crafting table você craft o soco nível 2 e o nível 3 E com esses socos você compra outros modos O legal dessa addon é que é uma addon muito bonita e bem level Eu vou tá pegando alguns modos aqui pra vocês verem E é uma addon bem divertida que você vai gostar de jogar com seus amigos Eu gosto desse modo aqui, eu acho bem daorinha Tem o Boros, bem bonito Sonic, o modo mais rápido da addon Genos E o incrível Saitama Bom, com esse modo aqui eu acho que eu dou hit kill né Ih rapaz, não dei hit kill Saitama deixou de ser um One Punch Man Mas essa addon é bem divertida e eu acho que ela merece ficar aqui nessa posição e entrar nesse top Em sétimo lugar eu coloco outra addon do Fredzinho Que é a addon Cavaleiro dos Zodíacos do Fredzinho A única coisa que eu não curto muito das addons do Fredzinho é que ele coloca a logo dele sempre na tela Se você for gravar uma machine, mas isso daí acaba atrapalhando Então as vezes as pessoas acabam optando por outras addons Pelo fato de ter essa imagem e atrapalhar um pouco nos vídeos Mas essa é só a minha opinião Eu coloco essa addon aqui em sétimo lugar Porque também tem a addon de Cavaleiro dos Zodíacos do King Também bem daora, bem bonita Porém essa daqui fica na frente porque eu acho ela mais completa Você vai encontrar algumas estruturas que vão te ajudar na sua jornada Que nem aqui você vai clicar e vai nascer um maninho que vai te ajudar a evoluir essas armaduras Tem esses bichinhos aqui e tal, os que você derrota e vai pegar pra fazer os craft Então é uma addon que ela é mais completa, galera Sim, ela é mais completa e os modos são craftáveis Além de ser bem bonita, os modos são craftáveis Então tipo, isso é bem legal quando os modos são craftáveis e você pode escolher qual armadura você quer fazer E esse tipo é uma addon bem divertida e bonita Que você vai jogar com seus amigos e vai se divertir Ela é uma addon que ainda não é tão completa assim como todas as outras de Cavaleiro dos Zodíacos É pouco explorada Porém ela é bem legal Eu queria pegar aqui o de Andromeda, o Pegasus, o Fênix, a Dragon e o de Cisne Isso daqui deve ser o de Cisne, né? Mas ó, a de Andromeda é bem bonita como você pode estar vendo Essa daqui é a de Pegasus, também bem bonita Ó essa daqui, essa daqui, a Andromeda de novo Mas beleza, essa daqui é a do Fênix, bem bonita também Essa daqui é a do... Pô, essa daqui é do Shiryu, do Dragão E essa daqui é a de Cisne, bem legal Também vem com os poderzinhos, só que eu esqueci de ativar os pacotes de Akku de Experimentos Desculpa, eu sou meio burro Então não vai aparecer os poderzinhos aqui Mas tem os poderzinhos bem massa E você vai jogar muito e vai se divertir com essa addon Que ela é bem bonita, bem daorinha Eu acho bem daora porque, tipo, o Cavaleiro dos Zodíacos é um dos meus animes favoritos, tá ligado? Então, bom, eu acho que merece muito ficar nessa sétima posição Comentem se é justo Ou se vocês colocariam a addon do King Que eu preciso saber a opinião de todos vocês Em sexto lugar eu coloco a addon Nanatsu Explorer V2.50 Ela é uma addon bem legal, mas calma que eu vou ter que fugir senão eu vou de boa noite Socorro! Voltando aqui, ela é uma addon bem legal, bem bonita Onde tem mais de 160 modos, galera Sim, são muitos modos Olha isso, cara É a addon mais completa de Nanatsu É muitos modos, é muitas coisas mesmo Muitas armas e etc E também tem o modo história Que vai, acho que, até a missão não sei quanto É, vai até a missão 48, galera Sim, mano 48 missões no modo história E também passa a ajudar na sua jornada Vem aqui com os modos iniciais aqui Que é esse daqui pra você pegar o seu DNA Box Então você vai pegar aqui Pô, peguei o de Mago Que é uma bosta E aqui vem a Luke Z que pega o seu modo Peguei o mandamento que já não é tão ruim assim de início E aqui tem vários outros móveis que podem te ajudar Como vendedores Mago que dá essas coisas pra você trocar o seu DNA E pegar outra Luke Z E também esse trade Que vende roupas E o legal é que todos os modos são craftados E os trades acabam sendo muito importantes Porque tem o modo que você precisa comprar roupa pra conseguir fazer E tem o modo que vai precisar dos mandamentos E você só consegue os mandamentos com os trocadores Então tudo acaba sendo importante nessa addon Além de ter modos muito bonitos O modo história é bem divertido Então vocês vão gostar de jogar o modo história E na minha opinião Essa é uma addon perfeita para guerras Então se você gosta de uma guerra como eu Você vai amar essa addon Em quinto lugar eu coloco a addon One Piece Japonesa Sim galera Essa é uma addon que muita gente gosta É uma addon muito bonita E o porquê ela fica apenas em quinto lugar Porque galera É uma addon japonesa É uma addon muito difícil de se entender É uma addon complicada que você não vai aprender a jogar fácil Você vai ter que jogar um pouquinho Pra você conseguir aprender e ficar forte Então é uma addon difícil e não é BR Por isso que eu coloco ela em quinto lugar Porém é uma addon bonita Onde o PVP rola solto E você consegue jogar um survival bem legal Se você é youtuber e gosta de fazer série Deve ser legal você fazer uma série Zerando a one piece japonesa Até porque pelo fato dela ser uma addon muito difícil E ela é muito da hora Tá ligado É uma addon muito da hora Na minha opinião é a addon mais bonita de one piece E por isso ela merece ficar em quinto lugar Em quarto lugar eu coloco outra addon de one piece Só que dessa vez é a one piece WG Por muitos dizem que essa é a melhor addon de one piece Mas na minha opinião ainda não Pode ser que vire no futuro Por que eu não coloco ela como a melhor addon de one piece Porque ela é uma addon que ainda tá na beta Tá na V0.7 se eu não me engano E tipo ela não tá nem na V1 Ela tá bem completa Nem todas as frutas tem ataques Tem alguns bugs ainda quando você for jogar Porém é uma addon muito bonita Muito promissora É uma addon muito promissora Bem completinha e legal pra você jogar um survival O PVP dela também é muito da hora Começou outro PVP dessa addon E ela é uma addon incrível Que tem um futuro maravilhoso pela frente E eu acho que se Wesley continuar atualizando essa addon Vai ser muito da hora E vai ser uma das melhores addons que já lançou pra Minecraft Porque ela é uma addon bonita Ela é uma addon que dá pra jogar no survival Ela é uma addon que não é tão difícil Ela é um pouquinho difícil no começo Mas depois você entende ela fácil E onde os sistemas funcionam bem legais Como de evolução, conseguir frutas Explorar, batalha Então é bem legal É uma addon bem completinha Que parece muito com um mod de computador Sim, parece muito com um mod de Java, PC Então é uma addon bem legal E merece muito estar nessa quarta posição Em terceiro lugar eu coloco a addon Dragon Cube Z Do Vito Ela é uma addon perfeita Pra quem gosta de guerra e de PVP Sim, não tem essa daí estilo Dragon Block não Aqui é estilo craft Pra você ruxar, fazer missão e ficar forte cada vez mais Sim, é uma addon perfeita Você nasce podendo escolher sua raça Entre meio cedinho, terráqueo, madinho, arcosiano Namico cedinho, cedinho Mas aqui não muda muita coisa não Até porque depois você pode craftar os itens de outras raças Sim, porque todos os modos são craftáveis Aqui galera, são muitos modos São bem mais do que 200 E não para por aqui, tá galera Não para por aqui Porque aqui tem a mesa de fusões Onde você faz o modo mais forte das addons Sim mano, os modos mais fortes das addons São da fusões Com essa crafting table que você ganha quando zera a saga Sim galera, tem uma saga muito sensacional Que tem 39 missões Então é bem massa Além de ser uma addon bonita Ela é uma addon bem completa Galera, sim mano Ela é recheada Seja armadura, espadas, esferas do dragão Tem tudo Modo E ela é uma addon muito bonita Sim, eu acho muito bonita Eu vou até pegar aqui alguns modos Só pra vocês conseguirem ver E não pode faltar o modo mais forte da addon Né velho Se liga nos modos São modos bem bonitos Onde eu gosto, tá ligado Porque a simplicidade chega à perfeição Não precisa você fazer algo muito surrealmente incrível Pra ser bom Essa daqui é uma addon que eu acho simples E ela é muito legal Muito massa Eu amo jogar essa addon Amo mesmo, cara É uma das addons que eu mais gosto de jogar E se liga no modo mais forte da addon Toma O Osaru Completo Sim galera É muito massa E ainda se encontra vários NPCs por aqui Que te ajudam na sua jornada Alguns são trades Outros te ajudam no treinamento E etc Tem O Weasley é um trade O Mestre Kami também Então ela é uma addon perfeita Caso você queira zerar ela Fazer um survival bacana Até mesmo pra jogar num guerra Então Bom Ela merece muito estar em terceiro lugar Não podia faltar ela, né? Óbvio que teria Em segundo lugar Eu coloco o Naruto Jedi, cara É uma addon Que é uma das primeiras addons de Naruto E até hoje atualiza Bom Não preciso falar muito sobre a Jedi não Ela é uma addon sensacional Onde é bem fácil você jogar Você já vem aqui com esses seus itens Que te ajudam Aqui tem a bancada de Jutsu Tem o Outfit E aqui tem pra você pegar o seu clã Cadê? Aí Spins Peguei aqui o Nara Que pô Errei E como esse modo Mas não tem problema não É a Naruto Jedi É uma addon muito da hora Onde os modos são todos craftáveis também Ou você consegue derrotando boss Porque, bom Tem boss que dropa modos surrealmente forte E ela é uma addon simples Você derrota os mobs Que nem eu vou derrotar aqui o mob Ele vai dropar as coisas E essas coisas você usa pra craft É assim que funciona a Naruto Jedi Ela também é uma addon perfeita pra guerra E ela atualiza até hoje Olha aqui ó Os bosses que eu falei Etc Os modos todos craftadinhos E são bem bonitos Bom Esses modos aqui são exclusivos meus né Até porque Essa daqui É a minha Jedi Mas não tem problema não A Jedi original tem muitos modos legais também E é bem bonito O combo tá mostrando pra vocês Pô Todo mundo conhece a Naruto Jedi Todo mundo já jogou Naruto Jedi Todo mundo já fez guerra de Naruto Jedi Não tem o que falar da Naruto Jedi Naruto Jedi ela é simplesmente incrível Tá ligado Ela tem alguns bugs Eu assumo E ela também é uma addon pesada Também assumo isso Não é uma addon leve Mas é uma addon bem divertida Pra você se jogar mano Sim é uma addon muito divertida Os modos aqui são da própria Jedi Bem da hora Como você pode tá vendo Bem modelado E também Bem bonito Então bom A Naruto Jedi merece sim Tá no top Enquanto ela atualizar Ela sempre vai continuar Sendo uma das melhores addons Porque é o que eu falei A simplicidade Torna as coisas boas Você não precisa fazer um sistema Ultra mega revolucionário De missões Sendo que ele vai bugar Você não precisa fazer tipo Um sistema com os menus muito doidos Sendo que não vai funcionar direito A Jedi é simples cara É você derrotar mob E fazer o seu craft É isso tá ligado É assim É legal Todo mundo joga E não tem bugs mano O único bug é quando você vai de base E as vezes o seu Minecraft cracha Quando você acaba morrendo O seu Minecraft cracha Esse é o único bug que eu encontro na Jedi Tidando isso é bem legal Uma addon simples E uma addon de PVP como solta Então por isso que eu gosto da Jedi Porque toda addon que tiver PVP Eu vou amar Ai 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 Não poderia faltar a minha addon favorita Nesse top né É óbvio que eu estou falando Da One Fruits V10 galera Na minha opinião A melhor addon de One Piece A mais completa Sim ela é a mais completa Ela pode ser não Ela pode não ser a mais bonita Na minha opinião Eu acho que ela é a mais simples No quesito detalhe Porém é a mais completa Onde tem os melhores poderes E o melhor sistema de batalha Você pode escolher entre ser Pirata, marinheiro Balti, hunter Ou revolucionário Vou escolher pirata aqui Só por escolher mesmo E aqui já tem a sua Random Family Bom já virei da família Gorgon Não é uma família tão legal E etc Mas aqui com XP Você vai ganhando vida E derrotando os mob Você ganha maestria Praticamente isso Aqui tem vários sistemas de raça Como tem a Minky Tem o Tritão Tem a Cyborg Tem Skypie E a Minky de novo E cada uma tem a sua habilidade Tá ligado? Aqui nem Minky Corre rápido Skypie voa O Tritão Nada mais rápido O Cyborg Que faz as armas Voltar ao normal E etc Bom vou escolher a Minky Que é a minha favorita Porque ela tem o modo Minky V2 E aqui tem o que você pode escolher Sua profissão Entre atirador Médico Cirurgião Ferreiro Construtor Cozinheiro Arqueólogo Espadachim Eu gosto de escolher médico Porque é muito útil pra PVP Quando eu tiver no de base É só eu usar aqui o negócio de medicina E eu fico bem também Mano tem vários móveis que você encontra Que te ajudam a deixar mais forte Que nem tem esse sem Goku Mas eu não vou lutar contra ele Tem esse Kaku E eu também não vou lutar contra ele E tem o vendedor Que ele te ajuda Comprando chaves Pra você abrir seus baús Pra você se for o bot hunter Pegar aqui um cartaz de procurado Um olho Que fica mais forte Isso é que aumenta esse limite de fúria É bem legalzinho Tem vários traders também Que nem esse Jin Bank Que é muito útil Muito útil mesmo Olha aqui Ele dá estilo de luta E você pode encontrar Algumas coisas da marinha também Que nem ali tem um baú Eu teria que pegar a chave pra abrir Pra vocês verem Vou derrotar esse marinheiro aqui Pronto Peguei essas coisas E aumento minha maestria Pra liberar os poderes da fruta Ela é a addon mais completa De One Piece Na minha opinião Tem unica Tem várias coisas É uma addon divertida Perfeita pra fazer guerra Vila, survival Pra você o que quiser Você vai conseguir fazer Porque ela é uma addon perfeita Tipo, mano A One Fruits não tem erro, cara Não tem erro Você não encontra bugs Então é uma addon sensacional De boa E por isso que ela merece ficar aqui Em primeiro lugar Disparada, tá ligado? Eu não vou mostrar muita coisa dela Porque, bom Quase todo dia tem vídeo De One Fruits no meu canal E é isso praticamente Esse daqui Foi o meu top 8 melhores addons de anime Se vocês concordam Comenta aí Pra eu ficar sabendo E se você tiver outro top Também comenta Que eu quero saber o top de vocês Então, tamo junto Um forte abraço Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis